Olha a casa vermelha, galera. Aqui, olha. Tem, tem aqui, ó. Fala seus looks, seja bem-vindo. Eu sou o T-Player, eu sou o Sandalha. Vamos lá investigar a casa vermelha depois de mandar o Harry embora. Essa foi sua casa, uma vez, tem que ter algo aqui. Ok. Vamos ver o que está no lado esquerdo deste lugar. An ornante butterfly. Tem que combinar com alguma coisa. Estava tão frio. É estranho. É como... As sentimentos estiverem na piscina. Infinito pai, ó. Isso aqui é tipo casal, acho que é parentesco, casal e o que é isso. O que é isso? Não sei lá. Não sei lá. Não sei lá. Sim, hein. O que é isso? O que é isso? É estranho ver. Eu, o papai e a Liliane em nossa casinha vermelha Isso tudo chegando ao final Parece que é uma replica da verdadeira casa Parece que eu posso colocar algo aqui Eu acho que eu deveria encontrar um lugar para colocar Ela está lá então, espera aí Não lembro qual que é Não, era casal no meio Era família? Como que era? Eu acho que casal no meio Está escrito lá na... Casal Casal É um negócio... sei lá O que é isso ali Tem que ver o significado Tem que ver o significado Tem que ver o significado Eu acho que o do meio é casal Tem que voltar lá É que eu vou descobrir Hum... Tudo se acertou Tem que ver o que é que está escrito ali O que é que está escrito ali? Ah, é o casal com uma criança no meio O casal na esquerda E o outro do outro lado Criança no meio, casal na esquerda E o resto do outro lado Fácil Seis... Comedor 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 Ah, errei. Eu acho que acendeu o fogo, agora ficou quente do outro lado agora. Outra aqui, olha. Parece a máscara da Lily, será? Será, será, será? Outra aqui. 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 Eeeegh 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 Vou achar mais uma coisa, ainda tem que ir para outros quartos A casa do moleque me teleporta para outros quartos O que vai ter a ordem das borboletas do moleque? Estão sendo confiados Não tem que estar a ordem do moleque O que vai ter a ordem do moleque? Vá ter o moleque É bem amarelo Deste coloquil O que porra é essa mano? Peixe morto E um outro Eu... eu odeio você Todos vocês Ninguém conhece Ninguém conhece Ninguém entende Eu... eu... Eu não sei Seu masque São essas amigos que Satines falou? Há algo ali dentro Eu acho que estou acabando o jogo já Não sei, estou sentindo já Porque já meio que os enigmas tudo já foram meio que vendados Então, estou sentindo O que é isso? Uma festa de tea com o Devil? Eu sei Eu entendo Eu posso sentir a dor O que é isso? Eu posso mostrar eles Nós podemos fazer eles entender Fazer eles sentir o que é assim A barboleta eu não uso Foi só uma tentativa Foi só uma tentativa De usar o peixe feio Opa 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 Não há nada por aqui, por favor. Uma vez só em caralho. Eu não preciso dela. Ela levou minha mãe por mim. Eu odeio ela. Eu gostaria que ela era morta. Lily, eu... Não, não foi culpa minha. Não sei se é o último escurso. Eu acertei a ordem, eu acho que sim. Nada. Eu deve ter se arrumado de alguma forma. Espera aí, eu errei aqui. Desculpa aí. Desculpa aí. Eu vou te ajudar. O que é ela? Deixe ela. Deixe ela cair. Oh, meu Deus. Esse lugar é... Não vai, vó. Não vai, vó. Opa! E aí, Neil, beleza? Sim, jogo de terror. É, estou meio perdido, mas agora estou me acertando já. Mas eu não posso deixar ela aqui. Ela vai morrer. Ela vai morrer! Lembra, mamãe? É tudo que está falando com ela. Acho que é o Harry. Não, não, não! Ela é minha irmã! É a Lini. Então, sete-me livre. E eu vou te salvar duas. Vou te salvar. Ah! Puta! Meu Deus, não estou vendo nada. Caralho, não estava preparado pra isso não. Essa só me pegou de surpresa. Essa não estava preparada não. Me pegou de surpresa. Desculpa aí que eu me pego de surpresa, eu estava olhando para o chat e me pego de surpresa! Desculpa! 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 Essa coisa! Ela veio de ela! Ela achou o caminho de nós. Lily... Ela... Eu preciso encontrar ela. Ela... Eu... Eu não me convidava... Mas... Ela... Ela veio... Ela veio de voz! Ela veio de voz! Ela veio de voz! Ela estava cantando para ela! Ela veio de voz! 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 Ela veio em coma! Por isso ela não lembra! Perdi! Foi o que eu acabei de falar Time perfeito Caralho, demorou hein? Você encontrou todos os erros no jogo Caralho, eu não sabia que eu ia encontrar tudo Thomas O que você fez com ela? Acho que eu nem ruchei o jogo O que você fez com ela? Jesus, essa coisa é sério Parece que militares Solid steel Combinação lock O que? 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 69 O que? O que? O que? O que? O que? O que? O aniversário dela, 2702 Você me faz lembrar daquele dia Da primeira vez que vi Descobri um jeito, esse cara não é a nossa única chance 702, será? É o único que eu vi até agora Esse estabelecimento Não tem outro não Acho que é 2702 Tchau 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 966 Eu estou fora bicho Sai fora bicho Onde você estava? Fecha a porta tia, vamos fechar a porta Ele está em cair em cima ali Para virar e fechar a porta Ainda não descobri quem é Deve ser o Harry O que é esse lugar? Alguma forma de... Abastecir minha... Abastecir minha... Abastecir minha... Meu poder Vai sim Perdoe Um movimento Um movimento Um movimento Um movimento Um movimento E aí, parece que é um caminho fora, mas é meio abaixo da água. Tem mais duas que eu vejo. Ah, tá, entendi. Controlo. Ah, tá, beleza. Meu Deus! Ugh, out of juice. Because, of course it is. Okay, let's get a lay of the land. 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 Yeah, let's get a lay of the land. Okay. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu só tinha que abrir aquela porta, agora eu dou toda a volta, pra poder chegar ali. O objetivo era só esse, abrir aquela porta. Agora eu volto tudo, tá ativada a energia, eu vou lá e bombear. Tchau, tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau. Vai ser. Tchau. Tchau. Parece que ambos os equipamentos estão fechados. Talvez eu possa chegar lá e abrir o banho. Tchau, tchau. Tchau. Posso vir a precisar passar por aqui, né? Tchau. Ai meu Deus, vou ter que ver como vai fazer isso. Entendi muito bem. Ela está falando de extravar as válvulas. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não estou entendendo nada, mas o que eu tenho que fazer? Uma liberia central. Não estou compreendendo essa bodega. 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 Não estou compreendendo essa mengeza. Não estou compreendendo esse momento quando você é o fundo? Queคem? O que você seria? 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 Muito obrigado, senhor. Como assim? Ele tava com meu poder e ele me matou? Ele tava com meu escudo espiritual, viu? Meu escudo espiritual ali E aí Sim, está funcionando. Ok. Eu provavelmente posso chegar ao primeiro dia agora. Nãzinha. Pessoal. Eu estou muito feliz. Não por mim. Não por mim. Onde você seria? O que você seria? O que você seria? Esse macho está morto. Você me viva! A porta está fraca? Essa porra de escudo ele morre Eu estou com a porra de escudo espiritual Caralho Está vendo aquela porra de escudo espiritual ali? Sim Está funcionando Ok Eu provavelmente posso chegar ao primeiro de escudo Eu não entendi Não entendi Não era para mim Onde você estaria? O que você estaria? Aдеí Força Mãe! Você me ganha! O que é isso? Tem um lugar de guardia aqui ali Fudeu Por que vou passar por ele Por essa porra desse vídeo Maldito ele Não sei Se não da pra mim usar o escudo O escudo ele morre A porra do escudo ele morreu Ok Tenho 3, conto Não to aqui Deidei ter 4 Oh, shit. Looks like both the retention tanks are closed off. Maybe I could get down there and open the men. This is some place. 3. There. That looks like a way out. But it's half underwater. There's nothing here. 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 Oh, god. Oh! 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 Não tem nada. Lá não tem como eu, tem que carregar mais baterias. Vamos botar aqui no botando dois. Tá vazio, botando dois. Como conseguiu chegar lá? Veio! Dezenho. O grupo está indo... ... do meio! Vou botar aqui... Eu não sei passar por aqui Está meio um treino O treino está vazio agora, não entendi nada O treino está vazio, não entendi nada Não entendi nada S*** A válvula está vazio Por favor, válvula A válvula está vazio Sim, agente Cutter para a rescate A válvula está vazio A válvula está vazio A válvula está vazio Agora está pronto para cumprir um pouco de água A válvula está vazio 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 E ele A válvula está vazio 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 Agora eu posso me dar tudo com o quadril do Tank 2 Agora eu posso chegar ao outro Tank Acho que agora deu certo Vamos ver Será que agora eu não consigo passar com as malimposas malditas? Poder no máximo? Será que ele está morrendo? Ele está morrendo Ele está morrendo O que é isso? O que é isso? Tanks prontos para a ordem. Estou tão feliz que esteja aqui. Estou tão feliz. Não foi suficiente. Nunca foi suficiente. Nunca caia. Nunca se desce. Nunca se desce. E... Não se desce. Não se desce. Você... cortou. Da mesma roupa. Carregar, né? Porque se eu tiver que usar, já tenho meu poder máximo. Veja. Sudap来ם. Trim caminho. Compasar vocês já! O que é isso? O que é isso? O que é que eu desço? O que é isso? 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 Um tempo, sei lá... Espaço Sei lá, apareceu alguma coisa de mim fazer, eu não olhei Não há mais fome, não há mais fria, não há mais desculpa Nunca de novo, deixe eles olhar, deixe eles ver, deixe eles saber Deixe eles sentir... Nosso tempo... Mas, voltem aqui Não! Você se sentiu Não, 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 não Que palhaço Não te bosta, loucaço Caralho, se fodeu, se fodeu Você está aqui Eu posso sentir isso Não, não se fodeu para uma espécie Mas, acho que eu deveria olhar para uma espécie Eu vou ficar por aqui fugindo do monstrão, galera Vamos agora ver o que vão achar Lili e o Thomas, será? Apreta Apreta Apreta